Fala galera, e aí? Galera, hoje eu tô saindo um pouco dos produtos de beleza e eu sempre tô saindo, né? Eu quero falar pra vocês, esse aqui é manipulado, tá? Esse vídeo vale mais para os homens que sofrem de impotência sexual. Falando do Tadalafila, gente, esse aqui eu mandei manipular, tá? É pra cliente, só que eu já conheço. E esse daqui é 5mg, tá? 5mg é o seguinte, 5mg é pra uso diário, entendeu? Pra regular, pra melhorar o seu problema de falta de ereção, tá? E, Paula, eu posso beber? Você vai tomar diariamente, tá? Paula, eu posso beber? Sim, você pode beber, tá bom? E aí, gente, como eu disse, esse 5mg, esse aqui é manipulado, tá? É da Biofarmus, que é a quem manipulou pra mim, tá? Então, eu não vou falar da marca, da empresa que fabricou, não, eu tô falando do composto, tá? Dá na fila. Esse é 5mg. Eu posso beber, Paulo? Sim, você pode beber. Uso diário? Sim, uso diário. Agora sim, gente, ele não vai resolver 100% o seu problema. Uso diário, ele vai te ajudar, só que, às vezes sim, às vezes sim, ele vai ser suficiente, às vezes ele não vai ser suficiente. Aí, galera, o que vocês podem fazer é tomar o Tadala Feira de 20mg, só que ele tem efeito colateral, Paulo? Ele pode dar aceleramento no coração. Eu tenho um amigo, cliente, que toma e falou que não tem efeito colateral nenhum. Só que pode ter sim, gente, porque ele é um vasodilatador, né? Ele pode dar um aceleramento. Eu recomendo, gente. Gente, esse daqui é super tranquilo, a não ser que você tenha algum problema com saúde, ou alguma alergia, voltada à fila, eu não recomendo. Só que meu cliente achou bom, eu acompanhei ele, não teve efeito colateral. Ele bebe álcool normalmente, porque pode, e assim, se vocês acharem o de 20mg, e vocês podem tomar como se ele fosse um Viagra mesmo, no dia do ato sexual, o que vocês precisam com bonita corda, sabe? Vocês tomam. E, gente, ele fica fazendo efeito no corpo por até dois dias. Não que você vai ficar, né, por dois dias. Não, não é isso. Só que ele vai te ajudar durante dois dias, digamos assim. Tá bom, galera? É, eu não vim entrar no, no, no profundo dele. Não, eu só vim aqui dar uma explicação rápida pra quem, pra quem quer saber, é, se pode beber, se pode tomar uso diário. Sim, você pode 5mg. E ele ajuda? Sim, ele ajuda. Meu cliente falou que ele é maravilhoso, então é por isso que eu vim falar. Entendeu? É, tem muita gente que não gosta desse tema. E, então, eu tô falando por essas pessoas que não gostam desse tema. Tá bom? Eu espero que tenha ajudado vocês. E também, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Me segue no Instagram, arroba Paulo Persa Real. E o que eu puder fazer pra ajudar vocês, eu tô fazendo. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.